Estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta. Mapa agora, vertigo. 53, 52, 51, 50, 49, 48. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Rob, cruzou é. Salve pra você, boa tarde, seja bem-vindo aqui conosco. Mapa agora é vertigo, Napa. Vamos lá, pode falar. Lembrando aí a todos e todas que a equipe da Big tem 1 a 0 já, né? Ali no placar de 08 a 80, você vê que está preenchido ali para a equipe da Big e amarelo pelo seu rosto. Eu te lembrei, te lembrei. O placar 8 e 80. É, eu dei uma olhada ali, assim que você falou, eu observei ali. Aqui a Big vai tentando os disparos. Meu amigo, o que que é isso? Show de horror aqui na ligação. Um eliminado de cada lado. Quatro contra três na tentativa de retake. A abertura vem sendo feita aqui, pouco a pouco buscando espaço. O jogador que está ali avista o primeiro no servidor, faz a abertura. Teses, já cai também o Seven e o Teses. E aí, o Kagan sozinho, Napa. Caindo nas mãos do Tizen. 1 a 0 para a Big. Olha, apesar daquela leve pinada ali na região do meio da Liga. Meu amigo. Ainda assim, conseguiu-se sobressair a equipe da Big no seu mapa de escolha. 1 a 0 para eles e 1 a 0 também no geral. Na série, está 1 a 0 para a Big. E, olha, começa a ficar terrível a situação da Heroic. É, duríssima a situação da Heroic. Lá do outro lado, Napa. 1 a 1, o jogo entre Face e OG empatou a série. A OG leva para o terceiro mapa, hein? 11 rounds em sequência do lado CT, né? Abalo. Abalo total. Abalo total. Ali. Por aqui. O trabalho é feito. O Teses já pega o primeiro. Derruba o Tizen na passagem pela rampa. Vem o Rio Fresh também pegando mais uma eliminação. A C4 ainda está ali no solo. Round é forçado para a equipe da Heroic. O Gage vai buscando espaço. Vai avançando aqui pouco a pouco, buscando pixel a pixel seus oponentes. Vai chegando próximo ao bombe. Não encontra ninguém por enquanto. Três jogadores vivos apenas da equipe da Big. A abertura é feita. O Teses ali. Esporta mais um adversário. Derruba o primeiro. Mas cai na sequência nas mãos do Cajun. Troca é feita pelo Gage. Cajun mais uma eliminação. E aí, Napa. Que complicou o round para a Big. Aqui é 1x1, viu? Uma scout nas mãos? Nossa senhora. Toma essa pedrada, Sirson. 1x1, amarelo. Que round confuso, né? Para a Big. Poderia ter trabalhado um pouco mais calma. Demais, demais. Quis acelerar muito o round. Meu amigo. Olha, vocês têm que assistir mais a Gaules TV, né? Alô, Big. Alô, herói. Que vão assistir um pouquinho mais o Naparello. Que a gente fala, né, amarelo? É estatístico isso. Acelerou no round. Que é o anti-eco. Perde, meu amigo. Mas perde. Perde feio. Ô, Dom Gula, que isso. A gente mandou aqui o salve bem cedo para você. Mas não seja por isso. Um salve para você, Dom Gula, meu lindo. Tamo junto. Muito obrigado pela presença. E também aqui um salve a todos os tugas que nos acompanham. Que estão sempre aqui conosco. Então, um salve para Portugal. A gente falou já dele mais cedo, né? Mas o safado não estava aqui no chat presente na hora que a gente falou. Mas não é por isso, Dom Gula. Um grande salve para você e para todos os tuguinhas, né? Que estão por aí assistindo a gente. E para os brasileiros que estão na tugas também. Sim. Salve para tudo a Portugal. Napa, né? Aqui o trabalho novamente no forçado. O Kedjan pega dois jogadores. Desconta o Cerson para cima dele. Três contra três. E aí, mais uma vez um round aqui para o Bombsite da Anapa. Vai sendo frustrado, né? Os disparos não sendo feitos por ali. Agacha. Pega casaco. Bota casaco ali para o Tisa. Foi eliminado. Na sequência, o Cerson está sozinho. Vai tomando disparos. Cai nas mãos do Refresh. Dois a um. Agora sim, né? Para a equipe da Heroic. Um round mais tranquilo. Um round mais safe, né? Olha como a equipe da Heroic esperou bastante, né? Não fez aqueles avanços. Não quis acelerar o round. Preferiu ficar mais tranquilo e calma. Ponto deles. Já formalizam a economia, viu, Amarelo? A gente já trabalha bem melhor, né? Com relação à economia. A equipe da Heroic. E também agora joga um round econômico. Olha só o Kedjan, Napa. Três eliminações de MP9. Pega a quarta com a USP. Farma. Muito dinheiro ali para ele, né? Sete mil e duzentos dinheiros na conta. Três a um no placar. Três a um no placar. Ele prefere não fazer o upgrade para a WP, Amarelo. Mesmo sabendo que vai ser um round armado para a equipe da Big. Prefere ficar de MP9. A famosa MPF, né? Boa escolha. A escolha não é ruim. A escolha não é das piores. Porque vai para um round mais avançado. Tem a vantagem no placar, então tem a possibilidade de fazer esse tipo de jogada. Seus companheiros ali estão bem armados. Também a gente tem que lembrar isso. E aqui um três a um, Napa. Já um jogo complicado para a Big. Porque do outro lado se forma uma economia bem interessante. Né? Vou mandar aqui um salve para o Vasco. Que deve ser Tuguinha, né? Falou que a LAN pode ser dura para essas equipes. De fato, para essas duas equipes aqui, o LAN é sempre muito carrasco, né? E também um salve para o Milarel. Salve! Salve também para o Mboy666. Meia, meia, meia. Seja por aqui, Napa. Ou não, né? Porque olha só. Vai subindo ali. Coleta o dispositivo explosivo. É, então. Mas por que que abriu mão da posição desse jeito? Não sei. Ainda vai dar chance do Plante? Será? É, deixa ali a chance do Plante. Olha. Escolha aqui exótica, né? E o Gade não pega a M4A1S, hein? Ele prefere ficar de galil. É, ele deixou. Ele deixou ali, talvez imaginando que pudesse ter alguém, Napa, próximo a ele, né? Pega ali uma K47, espera para ver se não vem ninguém. Pelas costas. 3A1. O round vai passando. O tempo vai se esvaindo. Tem pouca vida. 2 de HP para ele, Napa. Vai ali para o contato. Vem smoke para dentro do bomba. Molotov agora para trabalho. Sunt! Faz eliminação. Clica na C4, equipe da Heroic. 4A1. Mas jogar recuado não significa você deixar, literalmente, seu inimigo colocar a bomba no solo. E jogar recuado nessa primeira batida. A gente sempre fala isso. No primeiro embate, joga um pouco mais recuado. Tenta evitar esses avanços. Porque nesse tipo de avanço, é onde perde a equipe. A Big se complicou sozinha, porque a Heroic estava desfavorável para esse round, né? E o que a gente fala de jogar recuado é num primeiro momento. E se você tem a C4 dropada, eu não sei. Eu não sei se vale a pena você recuar para deixar o plant acontecer, né? O dia que vai rolar a resenha, eu não sei. Estou querendo levar o amarelo, né? Mas o amarelo é uma estrela, né? É difícil de levá-lo. Não, na verdade, enfim. É, enfim, né? Deixa para lá, né? Deixa para lá. Bom, vou mandar um salve aqui para quem ficou sem salve, né? Naquela hora. Então, para o Vina160, para o Batista95. Salve para vocês aí. Salve para o Léo também, que está aí, né? O Léo Shecker. E vou mandar um salve para quem mais? Para o Hugo, né? Que mandou a... Falou ali da reclamação. Mas acompanha o jogo aí, Hugo. Dá uma acompanhada no jogo. E olá diretamente do Paraná. Momo Fps Underline. Seja bem-vindo também, meu irmão. Salve, Momo. Tamo junto. Tamo junto. Ó, o Alex também falou eu. Então tá aí. Então eu. Manda salve para Cascavel? Mandei, Ângelo. Salve, Cascavel. Salve, salve. Salve para o Hugo também, chegando com a gente. O Gage agora consegue uma eliminação. Deixa ali o Kito. Uma Smoke defendendo um pouco mais o avanço da equipe da Heroic, Napa. Molotov vai trabalhando. Quatro contra três. O jogador está atrás da Smoke. Faz abertura. Não encontra ninguém. A passagem é feita. O primeiro veio para cima do Gage. Foi eliminado. Cai também o segundo. Muito tiro rolando. Para cima dele. O Refresh consegue a eliminação. Mais uma para ele. Derrubou o corpo da Segui. Lá para baixo, Napa. No meio da rua. Agora vem o disparo. Esse 4x100 defusado. O tempo vai ficando puto. Não conectem o Rufus. Acontece. 5x1 para a equipe da Heroic. 5x1 para a equipe da Heroic. Lembrar aí, né? Para o Envoy 666. Daí também é do Capiroto, né? Parceiro do Nickelback. E o Momo FBS Underline é um parceiro nosso daqui de São Paulo que está a trabalho lá. Acho que é cafezal, né, Momo? E aí ele está acompanhando a transmissão de lá. Que bom te ver por aqui, viu, Momo? Bom trabalho para você e que volte na segurança, né, daqui 20 dias. Cafelândia. 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 Aqui, Napa, 5x1. A C4 foi ao solo. Tabson pega a primeira eliminação ali. Aliás, a segunda, né, para cima dos jogadores da Heroic. Agora, Amarelo. Tem um trabalho mais agressivo. Pode falar. Cabe a gente explicar para o Hugo, né, que falou sobre a nossa reclamação. Mas é nesse tipo de avanço que não pode cometer a equipe da Heroic. Vê como eles se complicaram. Uma situação de 3v5. Ainda assim, o Refresh conseguiu eliminar o Gate. Entendeu mais ou menos o que a gente falou naquela hora? E agora joga com o Bombsite da B já mais nominado. O Stev não consegue soltar o disparo ali. E vai guardar. Com a sua Alp. E por ser um setup de duas Alps. Vai guardar a equipe da Heroic, né. Um retake muito difícil de ser feito, Napa. 5x2. E tem uma economia já bem interessante, né. Já consegue trabalhar um próximo round armado tranquilamente. Salve aí para o Brecht, vá. Salve. Aqui não tem nem muito o que contestar, né, Amarelo. É um round que a equipe da Heroic ainda tem dinheiro. Todos os jogadores estão bem na situação econômica. Mas é um 5x2 que não precisa arriscar a economia. Não precisa levar a ferro esse round aqui. Deixa eles com o plant da C4 com um ponto. Joga esse 5x2 bem armada. E também com a possibilidade, né, Amarelo. De ralfar um pouco a economia do outro lado. Não jogou bem a Heroic nesses avanços iniciais de mapa. Então recua, espera um pouquinho. Vamos trabalhar um pouco mais essa economia. Vamos trabalhar um pouquinho melhor o próximo round. E aí sim, quem sabe, fazer um retake. Já duas situações de retake aí para a equipe da Heroic no Bombsite da B. E se complica um pouco, né. A última foi naquele retake do Echo, né. Do Echo Tech 9. Olha só. E aqui o Sirius não consegue a primeira eliminação na tentativa de avanço ali pela região da B. Né. Deixa na desvantagem a equipe da Heroic. Vai rotacionando para a B rapidamente com dois jogadores. Expõe o Bombsite da A. Né, Napa? Olha só. Deixa um jogador avançado pela rampa. E os demais, todos eles, trabalhando ali uma região mais próxima ao meio e a B. Olha como fica a marcação aqui da Heroic. Um jogador a menos. E a equipe da Big Napa que também vem trabalhando de maneira mais lenta agora. Sabe, faz uma leitura de que a equipe da Heroic está avançando em algumas questões, em alguns pontos. E vai se aproveitando disso, né. Exatamente. Agora trabalhou bem o round. O Cade andeu a cara de um jeito totalmente estranho. Poderia ter se protegido para lançar essa HE. Lançou a HE de qualquer maneira. Errou. Sofreu a eliminação. E agora, ó. Um round desfavorável para a Heroic. Vem setup de entrada. É, mas olha só a jogada que faz o susto. Ele não consegue a segunda eliminação. Molotov ali para cima do Tessis. A entrada, aparentemente, é para o bomb site da B. Napa tem ali o Tessis fazendo a marcação. A abertura do Steven pega o primeiro. Dentro dos disparos ali, o Tessis agora cai nas mãos do Gade. Mais um disparo do Steven que não conecta. Três contra dois. O time da Heroic. Os dois jogadores que estão vivos estão por aqui. O refresh foi eliminado. O Steven não tem como jogar esse round, Napa. Não dá para jogar esse round. Ele precisa dessa alve para o próximo round porque ficou difícil. Ficou complicado aqui. A C4 vai sendo porta ao solo. Sai da zona de contato ali. O Steven na Paz 5x3. 5x3 e o Sushi não tem dinheiro, amarelo. Ele não tem dinheiro nenhum. Vai ficar sem economia. E essa WP vai para a mão do Cajan. Cajan é esse que pode dropar ainda assim uma M4 de biquinho. Pelo loss bônus, acredito eu que o Steven também compre uma M1 a mais para talvez favorecer o Sushi. O Tessis também ficou sem grana. Então, ali na mão do Cajan vai rolar um drop. Provavelmente para o Tessis. E o Sushi vai receber aí do Steven. Então, ponto da Heroic mais um para... Ponto da Heroic. Ponto da Big mais um para Big. E a Heroic começa a se complicar por parte da economia. Vai ficando um jogo já mais complicado, né? Um jogo mais estranho aqui, né, Napa? Para a equipe da Heroic, uma vez que a Big começa a colocar pontos para cima da equipe da Heroic, né? E sabemos que o jogo está 1 a 0. Pedido de pause para a equipe da Heroic. Inteligente o pedido de pause, né, Mariela? É o que a gente também sempre fala por aqui. Oito rounds já pede. Faz aquele seu primeiro pedido de pause. Tenta ver o que está acontecendo. Ver se está alguma coisa errada. Ou se algo está saindo do contexto. Olha, interessante, hein? Porque o Cajun... Não... Dropou armamento para ninguém. Comprou a AWP sozinho. Quem recebeu o armamento ali foi o... O Sushi e o Tessis, viu, Mariela? Os dois receberam. Acredito que o Steven tenha comprado as duas... M1s aí para eles. É, faz ali, né? A compra completa. O jogador da equipe da Heroic tem um round... Que isso, Tessis? Bela bala ali para cima do Tizan. Quase que no meio da Smoke a passagem é feita. O time da Big também faz um avanço bem mais rápido agora. Os jogadores vão caindo ali. O Tapsin tem um de vida. Tem um refresh ainda ali na marcação. Os jogadores optam por recuar um pouco agora da equipe da Big. Um avanço que não foi tão bem sucedido assim. Napa, Molotov para cima do Cajun. Ganha ali a região do amarelo. Agora avança o refresh aqui para a próxima rampa. Tem jogador cravado para cima dele. Erra o disparo. O refresh pega o primeiro. Cai nas mãos também do refresh. O Tapsin desconta o Quito rapidamente. E dois jogadores vivos apenas na Big. A passagem é feita. Erra o disparo. Que isso? As duas almas erraram o disparo por aqui. Napa, vai voltando ali para a marcação. O Cajun erra mais um tiro. O Quito agora elimina mais um. O Cajun desconta para cima do Quito. Dois contra um. E essa equipe dissolve 40 segundos. Estates, Napa. Jogo que fica aqui confuso. Muito erro de disparo. Steven erra mais um. O Cajun está parado aqui pela região do amarelo. Sabe que seu adversário está por ali. Porém, Napa, o Cajun também tem informação. Isso! Com tudo para cima do Cajun. Doutrinado. Amarelo. Cinco a quatro, Napa. Doutrinado, meu irmão. Doutrinado pelo Gage. Aulas, né? Aulas, né? Aulas, presente. Cadê o presente aí no chat, né? Cadê o presente aí no chat? Belíssimo round aqui da equipe do jogador Gage. Belíssimo, belíssimo. Meu amigo que jogou o Gage agora. Não está escrito. E olha, amarelo, as duas AWPs. O... Muito tiro. O Sushi, foi? Era o Sushi e o... E o Cajun. Nossa, erraram demais. E olha esse rush. Muito tiro errado ali. O avanço agora para o bomb 7 da B. Equipe. E a equipe da Big? Dá uma olhada, Napa. Onde está? Está lá na A. Está lá no bomb da A com a C4 no solo. Errou aqui o avanço. A equipe da Herói... Fez uma tentativa ali de avançar. De tentar bater de frente com os jogadores. 5 a 5 no placar. A equipe da Big já empata a partida. E nesse round aqui... Não perde nenhum jogador. Normalmente a gente vê nesses chados de USP. Alguns jogadores sendo eliminados. Mas neste em questão... Nenhum jogador até então... Eliminado por parte da equipe da Big. É, vai para cima para tentar tirar. E tirou primeiro. Vai tentando ali errar. O Sirson erra muito. Tiro sim. Pega os adversários. Põe na sequência. Duas armas retiradas. E olha... O Sirson também. Vou te falar, hein, Napa. É, não é o jogo para a WP aqui não. Eu vou muito tiro. Larga a mão dessa WP. Joga lá para baixo. Joga para o térreo. Talvez algum transeunte queira usar essa W. Para fazer sua própria segurança. Colocar um pouco mais de intimidade. Ou até mesmo... Ir em uma loja de fast food. E tentar pegar aquela batata extra. Né, Amarela? É difícil. Não está um jogo para WPs aqui não. Errou, errou. Muito disparo. Né, agora o avanço do Tessis. Aqui pela região da rampa. Sabe que tem gente ali abaixo, né? Que isso? Olha o Gade. O que é que a pronta Napa abriu ali. Fez a eliminação para cima do Tessis. Cinco contra quatro a Big na frente no confronto. E aqui um trabalho de utilitárias para o homem da B. Ainda mais extenso. Olha o Sush fez o avanço. Consegue a eliminação para cima do Quito. Iguala o marcador. O jogador que estava ali embaixo, o Sirson, foi... Se machucou um pouco, né? Na Molotov. Continua o Gade buscando espaço aqui pela região da rampa, Napa. Ele está sozinho nesse trabalho aqui por enquanto, né? Ele está fazendo certo. Então vem trabalhando sozinho aqui pela rampa. Ganha espaço, chama atenção, ganha informação. O Tabson é quem vai avançando aqui pelo bombsite da B. O jogador está cravado para cima dele. Abertura é feita. Esteve em força. Agora sim, cachorro disparo de Alpes. O segundo também. E aí, olha. São avanços na... Aqui. 3x1, né? Pontua o herói aqui de novo, mas... São avanços que... Que são, assim, desnecessários. 6x5, Napa, né? Só para te confundir. Até bugou aqui. Até bugou. Ele falou 3x1. Eu falei, ué, ele não falou isso. Espera aí. Vou falar 6x1 para ver se ele se corrige. Bugou, Napa. Bugou. De fato, bugou aqui. 3x1, né? Na verdade, não é 3x1. São 4x1. E muito difícil. E fazer o avanço para cima de uma WP. Um por um, amarelo. Porque ali você já viu que você perdeu o confronto. É uma retomada que a equipe da Big estava conquistando. E aí, é aquele negócio da mesma forma com que foi a nuke, amarelo. A equipe vence, chega no placar, encosta e fala... Agora pode levar vocês, tá? É de vocês o round. Leva aí. Ah, vamos fazer o parceiro aqui. Não dá para entender, amarelo. Não dá para entender. E round, amarelo, que não era para ser um round rápido. Já era um 4v4. Para poder... Ué, a clean feed parou aqui, viu, amarelo? Aqui está parada também. Agora botou. Ué. É. Estranho. E... Travou a clean feed aqui por um segundo, pelo menos. E para entender aqui, se era um avanço no B, num 4v4, é uma situação de dois jogadores no A e dois jogadores no B. Entende-se. Então faz o avanço em bloco. Se tiver um AWP, eles já sabem que é um setup de double up. Se tiver um AWP, o AWP consegue pegar um, mas não consegue segurar o bloco. É, e aqui de novo, Napa. Olha só, avanço rápido para A. O que falta, o que eu sinto falta na equipe da Big é uma execução de granadas, tá, Napa? Não estou vendo a execução feita pela equipe da Big aqui de utilitárias. Aqui o Tizen pega a eliminação para cima do refresh que vinha ali pela região do amarelo. O C4 vai sendo posta ao solo. Vai ali tentando fazer o plant da C4. O Suzy consegue a eliminação para cima do refresh, deixando um 3 contra 2. Agora o Tizen desconta para cima do primeiro adversário, porém está preso. Está totalmente preso aqui, foi pego. E também o Siriuson, 7x5. Olha, setup de double up, amarelo. Não vai ter dinheiro agora tanto a equipe da Big para poder trabalhar. Até vai ter dinheiro sim. Mas o que eu sinto também, além disso, amarelo, é fazer um round um pouco mais lento no início, né? Tentar fazer essa batida na rampa e fazer aquele rush Mc10. Sem sombra de dúvidas um rush Mc10 encaixaria aqui por conta desse setup de double ups e da forma com que os AWPs estão errando os tiros. Não é jogo para a equipe da Big não fazer esse tipo de leitura. Já sabe desde o sexto round que tem um setup double ups a equipe da Heroic. É mais que hora, né? De fazer um trabalho mais agressivo, mais rápido, buscando esse primeiro contato de maneira mais rápida. E aí talvez encaixar os rounds de maneira mais interessante. Um salve ali para o Tylon FX e também para o Progima. Olha o Progima aí. Tamo junto, Progima. Progima. Muito obrigado pela presença. A força agora, aparentemente, aqui pelo Bomb 7 AB. E é um split. Jogadores vindo pela escada. Vem também. O que é isso? O press foi pego por aqui. Troca feita. O Tabs derruba mais um. Toma alguns disparos. Cai na sequência com o Steven nas mãos do Tabs, hein, Napa? E olha aí como funciona. Faz o estouro para o Bomb da B. Coloca a C4 no chão. 4 contra 2. Do Tabs sem machucado. Passa para frente aquela M4. E olha, de round difícil para a Heroic trabalhar. Aqui é o 7x6, viu? 7x6, né? E cadê o presente do Napa aí, né? Cadê o presente para o Naposo, né? Olha, lidos como um livro amarelo. E deu muito bem certo para a equipe da Big. Tem que acelerar o jogo. Tem que acelerar. Um setup de Double Alp. A gente via isso muito na Dust2. Com equipes mais num mapa tradicional. Quando proporciona, por conta da distância. Até mesmo no overpass. Mas também que é difícil ter um setup Double Alp. Aí você coloca um mapa rápido, que é a Vertigo. E coloca um setup Double Alp. E o meu amigo, você está pedindo para tomar rush atrás de rush. É meio que um padrão, né, Napo? A gente já vê em Gank Mogal. Mogal. Gank Mogal. Mogal. Gank Mogal. Gank Mogal. Bem-vindos aí. Então, salve aí. Salve a todos que chegam lá da Tribuneira. Aqui para o Complexo da Tribuneirinha. Big Heroic 7x6. Deixa eu dar uma olhada quanto está lá, Napo. 7x0 para a Faze jogando de TR na Mirage. É. E lembrando aí. Lembra que eu falei, né, Amarelo? A equipe da Faze precisava de jogar de TR na Mirage. Nossa. Olha essa H.E. para cima do Cajun. E lembra aí a todo mundo. Estamos na meta dos 200k na Gaules TV. Se você não segue, por favor, siga. E se você conhece algum amigo que não segue ainda, não conhece a gente, manda seguir aqui a Gaules TV. Nos ajuda, nos apoia, nos incentiva a continuar esse trampo aqui. Claro que para quem está aqui, se quiser seguir também nas redes sociais e sempre divulgar, né, estaremos cada vez mais na cobertura aí de campeonatos para vocês. O trabalho é esse, né? Quem puder dar essa fortalecida, quem puder auxiliar-nos nesse trabalho, é de muita ajuda. Por aqui, Napo, dois vivos apenas da equipe da Big. E agora um, porque o Refresh já fez mais uma eliminação. O Gage é o único que sobra com uma C4 nas mãos. Vem avançando para o bombe da A. Tem jogador marcando da base CT. Vai abrindo a mira. Pixel a Pixel. Spot o primeiro jogador. Dá os disparos nas mãos do Refresh. 8x6, vitória na primeira metade para a equipe da Heroic. E a Big do outro lado, na última round da primeira metade, a economia é muito mais frágil. Economia é mais frágil. E falar aqui para o Eliakim. Pronto, se você não tem amigos, estamos aqui. O chat é receptivo. Opa! Esse chat aqui é maravilhoso. Pode conversar com a galera aqui, que aqui você vai ter amigos, viu? E muitos. Aqui vai arrumar bastante gente aqui para conversar, para resenhar, para fazer amizade. Avanço feito rápido aqui. O Tisa pega o primeiro, cai na sequência. Vem mais jogadores indo por ali. E a C4 caiu, Napa. Olha só. Pega a C4 de novo. Quito continua no avanço. Consegue a eliminação para cima do Refresh. Ganha espaço para dentro do bombe da A. Muita granada caindo. Só que o Steven onde está? O Steven já está chegando ali pela região da rampa. Já está vindo pelas costas dos oponentes, Napa. Vai descendo de novo os jogadores da Big. Tenta... Que isso, Steven? Pega o primeiro, cai na sequência. Lá do outro lado, a Beta dominada, Napa. Olha só. A Beta totalmente dominada. O C1 não encaixa o disparo. Um jogador vivo. Apenas o Quito. Agora o retorno para a A, Napa. Que isso? Meu amigo, o C1 voltava. Recuava. C1 ficava quietinho. Ninguém ia perceber você. E aí, conta o herói que... 9 a 6. Tem o que falar, amarelo? Não dá. Tem hora que não dá para defender. Segura, Napa. Segura aí. Fala. Estamos de volta, amarelo. Estamos de volta. Estamos de volta. Voltamos aqui para o round. 9 para a Heroic. 6 para a Big. 2 eliminados agora. 3 por parte da equipe da Big. O Tapsen fez um ótimo trabalho aqui pela região do amarelo. Segura o avanço aqui de 3 jogadores. Continua no contato aqui, dando disparos próximos à rampa, Napa. O avanço vem sendo feito por parte da equipe da Heroic. Segura, né? A Big segura o que o rushe, o ímpeto da equipe da Heroic, Napa. E joga um 4 contra 2. Agora, trabalhando a defesa e trabalhando bem. Dois jogadores recuam lá para o bomba 7 para ver. O Cade vai chegando por ali. Foi avistado. Ele é quem detinha a C4. Nossa, agora o Quito levou um balaço aqui do Stevin. Caiu. Tem mais gente por ali. Talvez não desconfie. Mas olha o Tapsen onde está, Napa. Ele sabe que um dos jogadores vem vindo pelas costas. Pega o primeiro. Nossa senhora. Trava agora o jogador Cade aqui. Está brincando aí. Fazendo tours pelo mapa, né? Vai no tours aí pelo mapa da Vertigo contra 3 jogadores. Tem jogador marcando a posição dele. Ele vai chegando na abertura. Agora sim foi ouvido pelos seus adversários. E o Cilson finaliza. 9 a 7, Napa. Olha que desespero, hein? Ver o Cade jogando agora, viu? Poderia ter feito a passagem na boa, tranquilinho. Não. Resolveu apertar o W aí, soltar o shift e falar. Vou que nem a carreta furacão passando com a música tocando, né? Foi. E ele foi. Foi mesmo. E ele fez, né? Está aí o ponto. 9 a 7 para o herói que a Big conquista o primeiro da primeira metade. Mas ainda assim, precisa recuperar 3, né? Precisa colocar mais 2 em sequência. Precisa trabalhar aqui. Trabalhar rápido pelo meio, Napa. É um estouro para ver. Vem aqui smoke da equipe da Big segurando esse avanço. Vem agora uma flashbang de controle para a base CT. O Gade recua um pouco, né? E travou. Aquela smoke travou a equipe da Heroic por completo. Porque aí passar na smoke daquele jeito é garantia de bala, né? Aí é garantia de que vai levar um monte de balas ali. Mais uma smoke aqui de passagem para o bombsite da A. Agora flashbang. O primeiro caiu. Desconto, o susto para cima do Gade. A passagem é feita para a base CT. O Tizen pega do outro lado. O testes desconta. Tem a C4 para si. Mais um para o Refresh. Ele marota. O que esse Refresh joga marotando não é brincadeira, Napa. Vem um avanço aqui para cima do Tizen. Sirson é o único vivo. 2 contra 1. A C4 tem. A passagem ganha já para o bombsite da B. E o Sirson vem chegando pelo meio, Napa. Essa chegada dele aqui pode ser complicada. Porque talvez não faça leitura. Olha só. Não tinha leitura de que ele estava por ali. O jogador estava na base CT. A leitura da equipe da Big era essa. E smoke trabalhado. Ele cai ali para dentro do bombsite. Faz a passagem. Molotov a região da favela. Clica na C4. Obriga o seu adversário a ir para cima dele. Sabe agora que o jogador está por ali. Mais uma HE. Clica de novo. Não faz o clique na C4. Agora sim, Napa. 9 a 8, hein? E estava dando uma olhada aqui, Amarelo, sobre os patrocinadores da equipe da Heroic. E aparentemente, Amarelo, sim, esses patrocinadores foram de base, viu? Sim. Não me parece aqui que a equipe da Heroic esteja com full patrocinadores. Tendo em vista também o que aconteceu, né? Tendo em vista também o que aconteceu. De todos os casos aí que tiveram. A equipe da Heroic acaba perdendo. Até que se reformule, né? Toda a questão. Seja sanada essa questão da equipe da Heroic. Se for confirmado, de fato, este ocorrido, aí vai precisar reformular a equipe da Heroic. Vai precisar, de alguma maneira, prestar contas do que aconteceu. E isso daí vai complicar a situação dos jogadores que estavam na equipe, né? Expõe, né? Expõe muito, né? Testes, no caso do Cajun e também no caso do Staven. Já para Refresh e Sushi, já fica um pouco mais tranquilo a situação, mas mesmo assim, né? É um core aí que está indo embora, muito provavelmente. É, e é um core poderoso, né? Na P aí, vai tomar aí aquela puniçãozinha e demorar um pouco para retornar aos servers, né? O que não seria injusto também, né, Amarelo? A gente tem que lembrar disso. Com toda a exposição que teve o caso, se sair impune, aí, meu amigo, tem que ter cobrança, né? Tem que ter cobrança da própria comunidade. Mas, ao que tudo indica, com a IZIC fazendo a investigação, acredito que sim vai chegar um determinado veredito. Aí a questão é de quando, né? E os patrocinadores, claro que visando o seu nome, né? Guivam aí a equipe. E o herói que agora joga com a camisa totalmente lisa, né? Mas, como nada ainda foi comprovado, a gente fica no aguardo de mais informações. Por aqui, Napa, empata a equipe da Big, hein? Empata a equipe da Big e a equipe da Herói que forçou de novo, né, Amarelo? Olha, a herói que não tá bem, não, viu? A herói que não tá bem, vai precisar aí, né? Rever alguns conceitos, principalmente o conceito econômico. E olha só, é difícil, viu? Trabalhar dessa maneira com o qual vem trabalhando, tá sem dinheiro, não tem o que fazer, não tem o que comprar. E ainda assim, o Stevin, se perder aqui, vai pra outra Galil, colete 2 ali, com algumas utilitárias. Se ele morrer nesse round aqui, F. Era mais fácil ele ter morrido no último round, né, Amarelo? Era mais fácil ele ter morrido. Escolha... Para aproveitar os bônus. Não é das melhores, né, Napa? A escolha que fez aqui, a equipe da Herói aqui. E joga novamente, agora, num round... É proibido fazer eco, exato, né? Proibido, proibido. Famosa frase, né? Famosa frase. Proibido fazer round econômico, justamente. Né, joga agora num round full, né? Sem dinheiro ali, os jogadores guardam até um certo recurso. A equipe da Big fez três pontos. O trabalho é bem complicado, avança pro bombsite da A. Vem a ser quatro cento... Vindo, né, pra essa região. Só que aí, Cade e Tabson consegue duas kills. O susto desconta. Mais um avanço aqui de jogadores chegando pela região do Amarelo. É, olha. O Cilson pegou mais um, Napa. Tem jogador chegando pela Amarelo. É o Cade. O Cade recua pra próxima ao bombsite. Tenta os disparos por ali. Caiu o Stevin na sequência. Finalizado, Cade. 10x9 vira o jogo. A equipe da Big, hein? 10x9 vira o jogo. E também concordo com o Gavinex, viu? Esse top 1 aí, totalmente... É... Contestável. Tá? Contestável esse top 1 aí da Heroic. Eu, ainda assim, Amarelo, tinha grande apreço pela equipe da Heroic e pela alavancada que eles tinham. Mas aí, depois de saber dessa explanação aí do Handen... Olha... Ah, Napa, mas olha... Perdeu um pouco do sal, né? Pra falar a verdade, eu tinha um apreço grande pela equipe e não acabei... Ah, Tia Sá. Salve, Tia Sá. Salve, Tia Sá. Tamo junto, obrigado pela presença. Olha, vou falar pra você, Napa. Eu sempre falei pra você que eu nunca tinha visto muita graça. É um time bom, é bem verdade. Mas eu nunca vi muita graça. Pelo estilo de jogo, não me agradava. E não é porque houve essas informações aí, ou coisa do tipo. Eu realmente não... Não era um time que eu achava muito interessante. Eu gostei da época que eles fizeram a subida, a alavancada pro top 1. Essa alavancada aí, pra mim, foi bem interessante. Vendo o jogo, entendendo da forma que eles jogavam, mas aí fica totalmente plausível, né? E vou falar mais. Acho que não é só esse o fator, tá? É um time bom. Não é só esse o fator, não. Porque você tem as informações, tudo bem, mas não acho que isso seja toda questão de chegar a um top 1. Acho que não é só isso, não. Realmente viveu um momento de ouro ali, a equipe da Herói. Não viveu. Viveu um momento de ouro, não tem nem o que falar. Viveu um momento de ouro. Só que o problema todo desse momento de ouro é que ficou exposto, né? Sim, sem dúvida. Por aqui, o avanço pela rampa. O Tabsen segura mais um jogador. Tá ali o Sisson parado. Hum, esse disparo não pegou. Do outro lado, o Steven consegue a eliminação aqui no bombe set da B. Domina por completo essa região, Napa. E ganha, né? Muita informação dos jogadores fazendo essa rotação. O primeiro caiu. O segundo vai trocando tiro. São cinco segundos. Cinco segundos agora. O Gage não consegue parar o plantio. Oh! Tem tempo, irmão. Parou o plantio da C4. 11 a 9 pra equipe da Big. Tenta caçar o último jogador, mas não encontra. Olha aí. É, amarelo. Aí complicou a situação. A equipe da Heroic agora vai se colocando naquela situação alá Galvão, né? Vai se criando um clima terrível. Prepare o seu coração, torcedor da Heroic. Isso é jogo pra cardíaco. É, esse jogo aqui, Napa, vai ficando complicadíssimo, né? Pra equipe da Heroic. Trabalhando aqui. Do outro lado, amarelo? Próxima rampa. Não, pode falar. Deixa eu dar até uma olhada aqui. 11 a 4 pra equipe da... Da Face, viu? Primeira metade... Já foi. Primeira metade muito boa, né? Muito boa. Primeira metade muito boa. Vale vaga no Major ainda? Vale. Vale. Vale pontos, né? Vale pontos. É, pras duas equipes aqui, tanto pra Big quanto pra Heroic, passar dessa fase aqui é a classificação pro Major, né? Vencer aqui é a classificação. Independente, porque já pontua. Eles que já tem pontos. São duas equipes que já tem pontos. A Big 1200 é a Heroic com 1660. Mas agora do outro lado, na partida que tá rolando lá no Gal, é mais importante ainda, porque as duas equipes estão fora no atual momento pra classificação do Major. Então tem que passar de fase pra pontuar e aí sim garantir a sua classificação. aqui segurando bastante os avanços por aqui, Napa, a equipe da Big. Vem jogadores. O Tessis caiu, o Refresh acho que caiu, na verdade. E o Tessis descontou. Mais dois jogadores pela rampa. Pegou pelo Gage. A C4 tá por ali, Napa. Tessis e Stevno. O Stevno tá lá no bombe da B. Flashbang trabalha dentro da A. O Gage pega mais uma eliminação. E aí, 30 segundos pra este que está na tela. Trabalho duríssimo pro Stevno, Napa. Por aqui ele vai ficando, vai guardar o seu equipamento, dá aquela inspecionada ali na faca. 12 a 9 pra Big, Napa. 12 a 9 pra Big. E chegou ela, né? Chegou aí o martelinho do Ban, viu? Cuidado, viu? Cuidado com o que vocês vão falar no chat agora. Ah, muito cuidado. Amarelo. 12 pra equipe da Big. 9 pra equipe da Heroic. A Heroic não tá conseguindo trocar, Amarelo. Os jogadores aí não tão conseguindo fazer uma rápida leitura de posicionamento da Big. É, tá difícil o jogo pra Heroic, Napa. Tá muito difícil o jogo pra Heroic. E vai a Big aqui colocando um trabalho muito bom, Napa. Vai garantindo rounds, vai levantando economia, vai trabalhando bem os pontos aqui, né? Então, olha... Não sei não, hein, Napa. Aqui vai ficando complicadíssimo o jogo, viu? Vai se complicando demais. Um round agora vai vir ali com as Tech Nines, talvez Eagles, né? Pra poder trabalhar um pouco melhor o round. A equipe da Heroic precisa encaixar esse ponto aqui, Amarelo. Porque se perder, mais uma vez a Big vai fazer a abertura do início do fim. Sim. Mais uma vez aqui, a Big vai ter a chance de fazer a abertura do décimo terceiro ponto. É um round econômico, o Gate tá machucado. Olha o teaser onde tá. Tá avançado, Napa. É uma posição forte, porém muito arriscada, né? Porque uma abertura pra cima dele pode machucar bastante, pode inclusive eliminar o jogador ali e apenas ficar com informação pra si, né? Olha o Tapsin ganhando espaço aqui pela região do Amarelo, pega o jogador Steven que tá por ali, fica dropada a primeira arma da equipe e única, né? A arma da equipe da Heroic naquela região. Essa HE machucou também, hein? Vem o trabalho de diretárias. A HE machuca muito, o avanço é feito, o Sisson pega o primeiro. Mais um jogador chegando ali pela região da rampa. Molotov vai ser feita pra trabalho de defesa da equipe da Big. Três jogadores vivos, trocando tiros e não atingindo ninguém. O Tapsin continua ali pela região do Amarelo. Ele coletou aquela K-47, leva o... Olha só, quase caiu aqui nas mãos do Sush, Napa. E precisa ir pro jogo, né? A equipe da Heroic aqui não tem como segurar equipamento porque não tem equipamento, tem apenas uma M4 ali, porém não levanta economia se não perder aqui as armas ou colocar C4 no solo. Dificílima aqui a vida da Heroic, 12 a 9. A Big apenas espera o avanço dos oponentes. Vem o trabalho, a C4 agora sim vai sendo posta ao solo. Vai esperando, o primeiro caiu, o Kedian trocou. Cai também o reflexo e agora o último tá lá pela rampa, Napa. O Sirson pega duas eliminações, vai ganhando espaço. Nossa senhora! Aí o Kedian comprou uma tijolada pra cima do oponente. Crava a mira por ali, Molotov na rampa, aí fica sem ter o que fazer. Se passar pela Molotov, vai ser eliminado, Napa. 13 a 9. 13 a 9, amarelo. Vai ficar sem arma. Vai ficar sem arma. É, perdeu. Perdeu a M4. Perdeu a M4. Perdeu a M4. Mas aí, amarelo, ainda assim o loss bonus tava no máximo, né? Já tava com 3 e 400 aí pra equipe da Heroic. Vai ter um round armado pela frente, mas anúncio do início do fim pra equipe da Big. 13 pra eles, 9 pra equipe da Heroic. Se torna dramático o jogo aqui pra equipe da Heroic. Porque, meu amigo, volto a dizer pra você que chegou agora, se a Heroic perder, vai disputar apenas a 11ª colocação. Nossa! É, ele morreu ali depois do tempo, mas... Mas pelo defuse da C4... Tinha colocado a C4 no solo. Então ele ganha o loss bonus de qualquer jeito. Quando você tem o plant da C4, mesmo que acabar o round, você ganha o loss bonus. Sim. Não faz diferença. Porque aí, inverte a situação, né? Que o terrorista começa... Joga com o tempo a seu favor. Então não faz diferença. Nossa! Não pegou esse tiro varado, amarelo. Não pegou o espeto ali pra cima do sush. Tem o ganho de espaço aqui. Pelo meio, o Bomb Sight da B vai sendo atacado de maneira mais concisa, napa. E pelo meio, o Tizen derruba o primeiro, cai na sequência. Dentro do bombo já tem jogador. Ganha informação aqui. O Quito pega o primeiro. Continua na passagem. Tá machucado, mas sabe que tem gente ainda dentro do bombe. Três contra dois. Equipe da Big vai avançando. Tem a C4 dentro do bombe da B, napa. E o trabalho é todo aqui de esperar os jogadores da Big, né? O Quito só precisa aguardar seus companheiros. Ele foi pra cima e pegou o primeiro, napa. Tá preso por aqui. Vai abrindo. Tiro por tiro, Tabson faz a eliminação pra cima do Cajun. 14 a 9, napa. Olha, eu vou falar até pro J.V. Mendes aí. Eu não fiz a conta não, viu? Eu não fiz a conta não, mas não sei. Acredito que sim também. Com 1.600, acredito que sim. Mas mesmo assim, é uma situação difícil, né? Porque se você se classifica por Major, não se colocando na posição de quinto colocado, por exemplo, que é o Challenger pra equipe da Heroic, olha, vai ficar pra aquelas últimas colocações com esses 1.600 aí, viu, amarelo? Porque pensando o seguinte, abaixo, né? Tem a Mouse Sports com 1.600 também, que pode se classificar, mesmo não participando aqui dessa parte final da EMFall. A equipe da Copenhagen Flames pontua, a Fendi pontua, a Ence pontua, a Movistar Riders pontua também, e aí a gente tem Big, FPX, Double Pony, Sprout, só que até o 11º lugar é a Big, né? Só que ainda pode ter uma alteração de pontos por conta de OG, Phase e a própria Big. Não sei não, viu? Aí pode se classificar daquele jeito, no limite do limite. É um jogo é uma situação, Napa, pode ser que fique complicada, né? Pode ser que se torne uma situação aqui muito complicada e aí vai precisar da vida, vai precisar jogar tudo o que pode, não vai ter margem de erro, né? É como a gente havia comentado, Napa, errou quando não podia errar na fase de grupos. Tinha que ter garantido ali na fase de grupos uma melhor colocação, né? Tem time pra isso. E claro, pra todos e todas que estão por aí, a partida aqui já tem o seu décimo quarto ponto, a equipe da Herói que vai se complicando cada vez mais, dá uma olhada. Ah, meu Deus. Aí eliminaram o Teaser. O Kito tem que sair correndo, não conseguiu. Não dava, não dava, tava preso ali. Avanço aqui do Stevin marcando a região do meio, cai nas mãos do Gade, tiros rolando pra cima do Gade, ele se machuca bastante, vem pro trabalho, ainda de contato, caiu agora nas mãos do jogador Tartin, aí o Refresh tá sobrando sozinho, Napa. Vem o trabalho de contato por aqui, ainda tentando fazer eliminação pra cima do primeiro, se machuca bastante, oito de vida, vem Smoke pra cima dele. Fica duríssima a vida do Refresh, Napa, porque tem dois jogadores do outro lado, ele vai trabalhar aquele Smoke, vai tentar ganhar espaço por ali. faz a passagem na eliminação do Sirson, 15 a 9 e Faze no Major, na Pesce mesmo, né? Faze no Major, 16 a 4 pra cima da OG, passa aí a pontuar pelo menos 2.500 pontos, porque já garante no mínimo a décima colocação, então, já temos uma situação que a Faze se classifica pro Major, Yellow. Então aí, a Faze garantindo, né? Challenger, né? Challenger. Sim, garantindo os seus pontos necessários, conseguiu a classificação e a OG cai, Napa. Sucumbe a OG. Por aqui, o Steven já foi, hein? caiu ali no décimo quinto ponto da Big, 15 a 9 e um round de 5 contra 4. Tessis tem avanço aqui pra dentro da A, tá marcando e avançando, né? Pixel a Pixel ganhando posição aqui, agora pegando não, foi pego, o Sirson pega mais um lá pelo meio, 5 contra 2, Napa. Olha, aqui a vaca da Heroic tá deitando, hein? Tá deitando, e aí, meu amigo, a internet que ela tanto gosta, né? Vai taxar um pouquinho, viu, Amarelo? Não funciona o time da Heroic e Nolan. Situação mais que complicada, vai disputar provavelmente contra a equipe da OG a sobrevivência aí, né? pra pelo menos pontuar um pouco mais. E acabou, Amarelo. Final de partida, 16 a 9 pra equipe da Big, Napão. É, meus amigos, 2 a 0 Big, a Big aí também, Amarelo, garantindo a sua vaga. Vai colocando aí pontos importantes do mesmo jeito que Fezzi, teremos uma disputa de Big e Fezzi no LAM amanhã, senhoras e senhores, se preparem, a gente vai pra aquele rápido intervalo...